Um homem, chamado Aaron Houston, um alpinista americano cuja experiência em 2003 se tornou um marco de resiliência e força humana. Aaron estava escalando o Slot Camion Blue John Camion, em Utah, quando uma rocha de 800 quilos caiu sobre seu braço, prendendo contra a parede do camion. Ele estava sozinho, sem que ninguém soubesse onde estava. Por cinco dias, Aaron lutou para sobreviver. Ele tentou todas as formas imagináveis de libertar-se, desde usar seus equipamentos de escalada para movimentar a pedra até gritar por ajuda, mas nada funcionou. Durante esse tempo, a situação se tornou cada vez mais desesperadora. Com o passar dos dias, Aaron ficou sem água e comida, e a dor se intensificou. Ele começou a se dar conta da gravidade de sua situação e, em um momento de reflexão e desespero, decidiu que precisava tomar uma medida extrema para sobreviver. Ele, então, fez algo que poucos poderiam imaginar. Em um ato de coragem e desespero, Aaron amputou seu próprio braço com uma canivete, o único instrumento que tinha disponível. Depois de se libertar, ele desceu o canion, caminhou por várias milhas e finalmente encontrou um grupo de turistas, que chamou ajuda. Aaron sobreviveu para contar sua história e se tornou um símbolo de determinação e superação. Sua experiência foi transformada em um livro intitulado Betoenha Rock and Park Place e, posteriormente, em um filme chamado 127 Ours. A história de Aaron Halston é um profundo lembrete da força do espírito humano e da vontade de viver, mesmo nas circunstâncias mais sombrias e desafiadoras. A história de Aaron Halston é um profundo lembrete da força do espírito humano e 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 da força do espírito humano.